Bem-vindos a mais uma edição de Codex, o seu programa de novidades e opinião do universo jogo games. E galera, vocês pediram polêmica e hoje tem muita polêmica. Na semana passada, eu fiz um vídeo respondendo aos comentários dos seguidores aqui do canal e foi um enorme, foi um gigante sucesso. Por isso hoje eu vou trazer para vocês mais alguns comentários para a gente debater, para a gente conversar aqui no canal. Então senta, se prepara que tem treta por aí. Mas galera, antes de continuar, vou fazer um pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. E quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então não esqueça galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que é que está acontecendo? Então galera, algumas semanas eu fiz um vídeo sobre World of Warcraft. Afinal de contas, ele é Pay to Win ou não é Pay to Win? O que é um jogo Pay to Win hoje em dia? E naquele vídeo eu percebi que muita gente tinha opinião, tinha um comentário sobre aquele assunto, concordando ou discordando. E eu peguei algum daqueles comentários e fiz aqui um bate-papo sobre eles. E ficou muito legal, eu gostei pra caramba e vocês também gostaram. Então pra continuar aquele bate-papo, eu peguei alguns comentários desse vídeo também. Então esses comentários são especificamente se o World é Pay to Win ou não é Pay to Win, tá bom? Antes de começar, se você quiser bater um papo também, eu vou pegar comentários de qualquer vídeo aqui do canal. É porque esse eu achei interessante. Então escreve um comentário aqui. Óbvio, um comentário com argumento, um comentário respeitoso. Eu não vou pegar comentário que tá falando bem de mim porque não teve que comentar ou que tá xingando os outros porque você tá tudo errado. Não. Eu vou pegar comentários que tenham argumentos a favor e contra porque é isso que é divertido, tá bom galera? Até porque não existe opinião errada, a não ser que você jogue tíbia ou seja flamenguista, brincadeira à parte ou não, tá? Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no primeiro comentário. O primeiro comentário vem do Merlin das Trevas, que ele fala assim, ele é um pouquinho agressivo, mas eu achei interessante porque é uma discussão. Abre aspas, nada mais doentio do que pular a jornada e sentir-se bem por chegar a um nível alto ou com equipamentos altos. É a mesma coisa que o cara que cola na prova só engana a si mesmo. Os médicos, a quem querem buscar aprovação, esse pessoal tem que ser rechaçado. Imagina um cara falando que adora filmes, mas só vê os 5 minutos finais pra falar que ele já viu os milhares de filmes. Como você falou, cada um faz o que quiser com o dinheiro. Agora é nossa obrigação, jogador de verdade, mandar a real a esses auto-enganadores. Galera, vamos lá, eu não peguei aqui o resto do comentário, foi uma falha minha, mas a parte interessante é essa aqui de cima, por isso que está marcado. Primeira coisa que eu queria dizer, sem contradizer, sem brigar nem nada. Primeira coisa, não existe jogador de verdade. Jogador de verdade é uma invenção pra gente dizer que nós somos os verdadeiros jogadores e quem joga de frente da gente está errado. É pra gente, é uma resposta para o nosso ego. E nós nos colocamos pra cima enquanto depreciamos as outras pessoas. Não existe jogador de verdade. Não existe o fã de verdade de uma série, o fã... Não, você não é um verdadeiro fã dessa banda porque você não dá o seu suor e o seu sangue. Não existe isso. Você pode ser um jogador de verdade jogando campo minado, você pode ser um jogador de verdade jogando 20 horas por dia, você pode ser um jogador de verdade jogando uma hora por dia. jogador de verdade é aquela pessoa que joga e se diverte e não enche o saco dos outros. Isso é um jogador de verdade, na minha opinião, tá? Pra mim, não existe essa discussão de na Nutella, jogador Nutella, jogador raiz, não existe, não existe jogador de verdade. Todos nós somos jogadores. Cada um tem o direito de jogar como você quiser. Eu discordo veementemente quando você diz que é nossa obrigação ter que falar isso pras pessoas. A nossa obrigação é dar nossa opinião com respeito. A gente pode discordar completamente, como eu estou discordando de você. Eu discordo de você, mas eu respeito o direito de você ter essa opinião porque você não está ofendendo ninguém. Agora, querer fazer uma cruzada, uma briga contra as pessoas, pra mim, não leva a lugar nenhum. Então, eu concordo que é estranho num jogo, principalmente no MMO, a pessoa não fazer a jornada, mas, por outro lado, a gente ficar com raiva, brigar dessas pessoas é a mesma coisa. Tem vários jogos por aí que as empresas exploram os jogadores, transformam o jogo no Pay to Win. O meu papel é falar, eu acho que ele é Pay to Win ou não acho que ele é Pay to Win. Agora, querer obrigar as pessoas a parar de jogar, primeiro, que eu não vou conseguir fazer as pessoas para eles de jogar. E segundo, que não é meu papel aqui, não sou pai delas, né? Então, o mais importante é a gente ter respeito por outros e entender que o nosso ponto de vista, a nossa opinião, por mais dura que seja, por mais firme que seja, é apenas a nossa opinião e nós não temos o menor direito de interferir na vida dos outros, eles estando jogando ou não, tá? Vamos lá, pra próximo, próximo comentário. E galera, muita gente vem me perguntando sobre os problemas de latência que vêm acontecendo nas últimas semanas no World of Warcraft, em que a latência, em algumas horas do dia, em alguns dias, ela fica muito mais alta, ela acaba subindo e depois baixa, aí sobe, baixa, aí às vezes fica alta durante muito tempo. Infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última vez que acontece. E a solução que eu tenho aqui é um dos parceiros do Codex, que é o NoPing, cuja função é exatamente essa, diminuir a latência, diminuir o lag, estabilizando sua internet, porque ele faz uma conexão direta. E com isso, a gente não fica à mercê dos problemas de conexão que acontecem com esses jogos, com jogos onlines, com servidores dos jogos onlines. Ele vai diminuir de 10 a 50 o seu EMS, só que mais do que isso, ele vai estabilizar a sua internet. Você não vai ter essa queda, sobe e desce, sobe e desce o tempo todo, que acaba atrapalhando no PVP e no PVE. Além disso, ele acaba com o desconecte, com apenas pacote e ainda aumenta o FPS de quem estiver usando. Galera, se você quiser testar, eu não estou tendo esse problema, eu não estou tendo aumento de latência, mas eu estou sempre jogando com o NoPing e, na verdade, eu comecei a parceria com o NoPing exatamente por isso, porque eu fui jogar o Final Fantasy XIV, ela tem, sei lá, lá em cima, e só com o NoPing eu consegui jogar. E no World of Warcraft, a mesma coisa, ele estabiliza a internet. E você pode testar de graça. Você pode testar durante sete dias sem pagar nada e só se você gostar, aí sim você paga 30% mais barato. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, é só clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e, na hora que você for pagar, você coloca o cupom Lorde1S, que você tem 30% de desconto. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom Lorde1S. E se você gostar, continue usando. Se não gostar, pode parar de usar. Lembrando que o meu desconto é em cima do desconto do plano anual. Se você assinar o plano anual, ele já tem desconto. Se botar o meu cupom, você tem mais desconto ainda, tá? Então clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom Lorde1S. Muito obrigado para todo mundo que já está usando e muito obrigado para todo mundo que já usar. Valeu, galera! O próximo comentário, ele vem do NeoCarminati, tá? É porque está em azul, tive que dar uma aumentada aqui. E é bem interessante esse comentário. Eu, assim como a maioria, também sou jogador casual e me divirto jogando somente Look for Hide e o conteúdo solo no World Map. Entendo o seu ponto de vista, mas a minha perspectiva é que esse suposto pay-to-win não interfere muito na minha experiência, principalmente nesse final de expansão. Por enquanto está ok, mas acho importante a vigilância para que abri-los não perca a mão e ou não se torne um jogo caça-níquel, full pay-to-win. Por isso eu respeito a sua opinião e acho totalmente válida e relevante. Então vamos lá. Sobre essa questão, sobre os jogadores casuais, que muitas vezes a gente esquece o ponto de vista do jogador casual. Esse boost claramente é feito para o jogador casual ou, eu acho que até mais do que isso, aquele jogador que não jogou Dragonflight, mas quer jogar, quer voltar a jogar. Ou aquele jogador que já jogou World of Warcraft, parou de jogar, ficou empolgado com o anúncio, olha aí essa cara da Blizzard, ficou empolgado com o anúncio War Riffin e quer voltar a jogar, só que não tem tempo de fazer esse farm. E aí vai lá, ela coloca esse boost. Qual que é a minha questão em relação a esse boost? Porque como você mesmo falou, você estiver fazendo look for hide e conteúdo solo do mundo, ok, esse boost, ele vai cortar o conteúdo para você. grande parte do conteúdo solo da expansão, você vai perder quando você compra esse boost, porque você já não vai ter o leveling, você não vai ter a história das facções, porque as facções agora em Dragonflight não são como eram as facções antigas no World of Warcraft, que literalmente você passava de nível na facção, ficava reverenciado, honrado, a única diferença é se você podia comprar novos hits. Agora, cada nível, você conhece um pouquinho mais da facção, você tem novas histórias daquela facção. Então, na verdade, você, quando está comprando esse boost, você está cortando conteúdo para você. Como você mesmo falou, só não vai cortar conteúdo para você se você só fizer look for hide. Agora, se você for um jogador casual que quer aproveitar o jogo e não quer fazer o conteúdo hardcore, o endgame, Mythica mais hide, esse boost, praticamente, ele está cortando 90% do conteúdo para você. Você só vai ter para fazer look for hide, Mythica mais você não vai fazer porque você é um jogador casual, hide heroica você não vai fazer porque é um jogador casual, PVP, você vai ter um PVPzinho e você vai ter os world quests. Agora, toda a história da expansão, todo o level, toda a história das facções foi jogada fora. Você não vai ter esse conteúdo porque você já vai estar lá no nível máximo. Entendeu? E complementando essa questão de que o importante é vigilância para que a Blitz não perca a mão e faça o jogo um caça-nique. Assim, na minha opinião, o jogo já é completamente, totalmente, 100%, 200% caça-nique. Porque, às vezes, a gente esquece, o World of Warcraft é um dos pouquíssimos NMOs do mundo que ainda tem mensalidade. Só que não é só isso. Você compra a expansão, ele tem mensalidade, ele vende gold, ele vende item na loja, mais bonitos que você consegue no jogo, ele vende moeda no post de troca para você comprar os itens do post de troca, e você ainda paga pelos serviços. Alguém relembrou, nesses próprios comentários, a pessoa relembrou algo que a gente já esquece. Para você trocar de nome, você tem que pagar. Olha isso. dezenas de NMOs por aí deixam você trocar de nome de graça. Sabe quais são os jogos que cobram para você trocar de nome? Jogo para celular, jogo que é grátis, porque assim que a empresa consegue monetizar, consegue dinheiro. no UOL a gente já paga a mensalidade e ainda tem que pagar pela expansão, para vender gold, não precisa comprar como vender gold, ainda tem o telólogo que ainda tem pelos serviços. Os servidores brasileiros estão falidos, a maioria deles, tirando o ajalão, não tem ninguém jogando, aí se você quiser ter uma experiência boa, você é obrigado a pagar para ir para outro servidor. Se a empresa tomasse atitudes para diminuir essa situação de poucos servidores ou dar uma transferência gratuita e a segunda fosse paga, beleza, porque a gente paga a mensalidade, só que não, é literalmente tudo pago. Então, caça-níquel, o jogo já é caça-níquel. A questão do peitinho é uma questão mais subjetiva. Agora, caça-níquel, se o UOL não é caça-níquel com esse sistema que a gente tem hoje, eu não sei o que é caça-níquel, sério, porque o UOL já é totalmente caça-níquel hoje em dia, pelo menos para mim. pouquíssimos MMOs têm mensalidade, ele tem muito mais que mensalidade. Mensalidade, comprar expansão, vender gold, vender item, vender post-troque, vender serviço. É um negócio maluco. Se você fosse perguntar para o jogador de UOL há 10 anos atrás do que achariam desse modelo atual do UOL, as pessoas iam rir dizer que o UOL nunca teria esse sistema que será sistema de joguinho celular ou sistema de MMO coreano, que o UOL nunca teria isso. E tem. Infelizmente. Vamos para o próximo comentário. O Thiago Henrique, ele fala o seguinte, eu acho incrível alguém falar que o UOL não é pay to win. E detalhe, o UOL é mais caro que qualquer outro MMO do mercado, pois você paga o jogo, expansão, mensalidade e ainda tem cosmético. Bush, inclusive tem gacha por aí que com 50 reais mensais você pega tudo do jogo e não paga a expansão e joga o jogo base. E aí o DNL complementa, esqueceu de citar que tem que pagar pelos serviços básicos. Literalmente, tem que pagar até para trocar de nome. Uma feature básica e cobram por isso. Cara, é exatamente isso. Porque a gente esquece. Porque tem muito jogador que só joga o World of Warcraft e não conhece muito bem como é o resto do mercado, como é que são os outros jogos. Tem muito jogo por aí que o próprio jogador do UOL olha meio com desdém, que é um jogo inferior, porque teoricamente é um jogo grátis, é um jogo caça-níquel, é um jogo pay-to-win. Só que nesses jogos, se você gastar 50 reais por mês, literalmente, você tem todo o conteúdo para o jogo e ainda sobra para o próximo patch, para o próximo conteúdo que eles vão lançar. Aí você para pensar, a gente paga quase isso só na mensalidade. Ainda tem o valor da expansão. Já colocaram diluído quanto é que gasta para o UOL? Quanto é que você gasta para o UOL todo ano diluindo todos os valores, inclusive da mensalidade? Às vezes, vai dar muito mais do que você pagaria se você fosse jogar um jogo gacha, que teoricamente é um jogo explorador, caça-níquel. você gasta menos por mês e consegue todo o conteúdo do jogo. Então, e se você quiser todo o conteúdo do UOL, já fez a conta. Se você fosse comprar todas as montarias, todos os mascotes, os serviços, quanto é que daria por ano que você paga pelo World of Warcraft? É um valor bem altinho, galera. É porque a gente não para para analisar todas essas questões. Sabe? Ele não é mais barato. O UOL não é mais um jogo barato de jogar. Porque antigamente, quando você pagava só a mensalidade e a disposição, dava para a gente fazer esse comparativo. Ah, esse jogo aí é grátis, mas você tem que pagar uns 50 reais para comprar DLC para comprar skin. É. Já está assim. Você vai ter que pagar 50 reais para comprar DLC, a skin e ainda tem a mensalidade no caso do World of Warcraft. Né? E para complementar, galera, um comentário aqui bem interessante do Marco Robin, né? Que ele fala assim, ainda acho que eu quero falar sobre esse assunto aqui. Ainda acho que existe uma diferença fundamental entre o World of Warcraft e outros jogos, como por exemplo, de Ame Mota, onde em algum momento a pessoa bate numa parede. E se não gastar dinheiro real, não importa se diretamente ou comprando uma do jogo, a progressão fica extremamente lenta, chata e infernal. Mesmo se for teoricamente possível. no World, isso não ocorre. Se tem gente pagando rush para se equipar, mas veja bem, na realidade, isso também é pular o jogo, já que a diversão que a proposta no World é jogar e obtendo os itens no caminho pelo mundo ou fazendo instância. E do meu ponto de vista de usuário, não tem diferença se o World é vendido pela Blizzard ou de sites ilegais, como foi feito desde os primórdios. No final, o resultado é o mesmo. Gente se equipando mais rápido, o que não altera a velocidade com a qual eu mesmo me equivo e que se traduz em um gameplay satisfatório, mesmo não pagando nada. Além, claro, da mensalidade, expansão, cosméticos, serviços de troca de nome e server e não totalmente frustrante e chato como o Diabo e Morto. O que o Marco levantou é um ponto muito importante, para mim, é um ponto X dessa discussão que a gente também não está debatendo muito, que é a questão seguinte. Se você acha que o U é pay to win ou não é pay to win, é totalmente subjetivo, é opinativo. Agora, o que a gente não está debatendo também é essa questão, a parede. Porque isso, para mim, é um assunto que é bem interessante para a gente comentar. Existem jogos que literalmente tem uma parede que você até consegue passar daquela parede, mas para passar daquela parede você vai ter que se esforçar para caramba, você vai ter que gastar muito tempo, você vai ter que gastar muito esforço enquanto as pessoas podem literalmente pular a parede e se gastar dinheiro. Isso existe? Muito. Isso é muito comum em vários jogos que tem por aí para celular e MMOs. E, na verdade, isso é pensado. Só aqui alguns pequenos detalhes para vocês. Vocês sabem por que todos esses jogos de celular ou de computador eles têm um pacote 80% de valor. Sabe o que aconteceu daquele jogo? Você começa a jogar e aí tem aquele pacote 800% de valor que se você fosse para a loja isso aqui ia custar R$100, só que só essa semana você vai comprar por R$10, que fica evidente que é um bom negócio para você comprar. Por que isso existe? Na maioria dos celulares, das lojas virtuais, a primeira compra você tem que passar por várias autorizações. Isso é, a loja vai pedir várias autorizações para você como consumidor, como comprador. Agora, depois que você faz a primeira compra, em muitos casos a compra é quase automática. É só você clicar que vai direto. Isso é, a primeira compra, olha, você está comprando isso por esse valor, por esse valor, você vai dar para essa loja. Você quer comprar mesmo? Quero. Você quer comprar mesmo? Quero. Você tem que passar por várias aprovações. O que isso faz? Isso diminui a compra por impulso. Segundo, a compra não, é só você clicar que automaticamente você já comprou e se estimula a venda por impulso. Então, o que as lojas fazem? O que os jogos fazem? Eles sempre colocam um pacotinho muito baratinho para que você compre achando que está fazendo um bom negócio. Às vezes, está fazendo um bom negócio se você comparar com os outros preços. só que, na verdade, isso é feito para te estimular para que, da próxima vez, eles consigam pegar essa compra por impulso do consumidor. Isso é pensado. Tanto que tem países europeus que já está revisando isso e já está tirando. Segundo, vocês já perceberam que na maioria desses jogos a compra, essa parede que o Marco descreveu é depois de uma ou duas semanas jogando o jogo. Isso é, no início é tudo fácil. Você tem gold, você tem gema, você tem trigo, você tem metal, você tem tudo necessário para você jogar o jogo bem e para você evoluir no jogo. Aí depois de uma ou duas semanas te começa a ficar difícil. Por quê? Porque o jogo trabalha para que, no início, ele consiga cativar o jogador, ele consiga viciar o jogador e a parede só vai aparecer quando o jogador já está fisgado, já está viciado, que é mais fácil ele gastar dinheiro. Todas essas coisas são pensadas. Agora, voltando aqui para a discussão. O que ele falou é verdade. Eu acho que hoje o World Pay to Win. Agora, você comparar com outros jogos. Existe uma barreira no World of Warcraft que você não consegue passar se você não pagar a mensalidade. Mas isso é outra discussão. É uma outra discussão. Não. Com o Paraná dos Jogos, que você chega em certo ponto e se você não pagar, você vai levar dois anos para upar, dois anos para melhorar a sociedade. No World não tem isso. A questão aqui é o que você considera Pay to Win. porque você ser menos Pay to Win. Você não ter a barreira quer dizer que o jogo não é Pay to Win? Eu acho que não. O World não tem essa barreira. Mas isso não torna o jogo não Pay to Win. Ele apenas ele usa menos técnicas Pay to Win do que outros jogos. Mas para mim ele continua sendo Pay to Win. Vocês entenderam? Sim, o World não tem essa barreira. E se você considera jogo Pay to Win só que você tem barreira, não tem problema nenhum. tem que ficar claro ou não dessa barreira. Mas para mim não ter essa barreira não diferencia ele nesse quesito de ser Pay to Win. Porque para mim o Pay to Win é você conseguir pagar para ficar mais forte com o outro. O jogo te obrigar a pagar para você conseguir jogar para mim é até mais do que Pay to Win. Aí é sacanagem. Aí até vai além. Ali é você é quase como uma exploração. Sabe? De que o jogo é feito sabendo que se você não pagar você não consegue passar daquela fase. E quando a gente fala não passar não é que é impossível passar. É que para você passar você vai levar meses, anos, literalmente. No Diablo Immorto mais uma vez fizeram os cálculos e para você conseguir o mesmo nível de poder dos jogadores que pagaram você vai ter que armar três anos. Isso não é exolação. São três anos pagando. Então você consegue tudo de graça? Consegue. Você só vai levar três anos. Ali tem uma barreira. Isso não vai acontecer no OU. Mas para mim não diminui o impacto do OU ser assim. O grande problema para mim é o seguinte. Além dessa discussão que eu acho muito interessante muito relevante mas é um outro ponto que corrobora que encaixa com o que eu estava falando. O problema é quando a empresa ela começa a fazer o jogo ela começa a colocar sistemas já pensando como é que ela pode monetizar aquele sistema. Esse aí já é o segundo passo. É um exemplo. Eu não estou dizendo isso que está acontecendo. Ah! Quer dizer que a gente percebeu que os jogadores a gente colocou o posto comercial posto de troca e percebemos que os jogadores gostaram gostaram dos itens posto de troca e queriam uma maneira de conseguir mais moedas para comprar todos os itens posto de troca. Como é que a gente resolve esse problema? Vamos dar uma solução no jogo vamos dar uma solução dentro do jogo para que os jogadores consigam farmar fazer mais conteúdo todo mês para conseguir mais moedas e consigam comprar tudo o que tem no posto de troca e vamos ser benéficos nós jogadores vamos ser justos porque a parte de contas eles já pagam a mensalidade eles já compraram a expansão então vamos dar para eles uma chance de graça de conseguir todas as moedas e comprar tudo ou vamos fazer o contrário vamos aumentar vamos manter a quantidade de moedas que o jogador consegue vamos aumentar o preço dos itens no posto de troca vamos aumentar a quantidade de itens no posto de troca deixando claro que é impossível você pegar todos os itens e vamos vender a moeda na loja vocês entenderam a diferença o problema é quando a empresa percebe que existe uma maneira de monetizar ainda mais o jogo e ela muda o jogo para aumentar a monetização porque o posto de troca no início se você somasse todo mês o jogador consegue mil moedas de posto de troca nos primeiros meses todos os itens custavam três mil moedas você não conseguia todos mas você conseguia muitos hoje o posto de troca se você somar está dando oito mil nove mil moedas vocês acham que é à toa exatamente quando ela começa a vender as moedas sem querer aumenta o preço dos itens e fica mais impossível você conseguir todos os itens aí sem querer querendo a Blizzard coloca um vendedor que vende os itens do posto de troca por gold que não existia antes sabendo que ela vende gold por dinheiro real vocês acham que isso tudo é à toa sem querer não tem uma negação tudo isso é pensado esse que é o problema no caso do World of Warcraft no caso do World of Warcraft a Blizzard ela nunca nunca é difícil na época estamos falando da Blizzard mas eu acredito que ela muito difícil ela vai colocar essa barreira porque no dia que ela colocar essa barreira o jogador vai reclamar absurdo lá fora sabendo que ela não pode colocar essa barreira mas ela quer mais dinheiro do jogador o que ela faz ela vai pela beirada ela vai ali em vez de dar um incentivo para o jogador em vez de dar um prêmio para o jogador que já paga a expansão já paga a mensalidade já compra o gold já compra o item já compra pelo serviço já compra pelo posto de troca ela vai lá e coloca mais uma monetização é pay to win esses temas especificamente que eu estou falando é pay to win não é sacanagem é pelo menos para mim não tem nada a ver com pay to win isso que ela fez agora mas é uma sacanagem fica evidente o que ela está fazendo não entra na discussão da pay to win mas entra na discussão da sacanagem tá a barreira ela não vai colocar agora essas mudanças gameplay que para mim são tão prejudiciais para o jogo quanto a barreira isso não é que vai acontecer já está acontecendo tá galera é isso tá se vocês tiverem comentários se quiserem participar da discussão deixe a comentária aqui embaixo com respeito para a Simona que isso é o mais importante e eu vou trazer mais comentários vou tentar sempre pegar alguns comentários que eu achei interessante para a gente debater aqui no canal tá bom é isso para completar eu quero muito saber a opinião de vocês o que que vocês acham de toda discussão do World of Warcraft pay to win primeiro vocês acham que o ou é pay to win ou não acham que o ou é pay to win segundo vocês acham que o ou é a monetização exagerada que tem muita monetização a blizzard exagerou ou vocês acham que não tá legal paga quem quer terceiro vocês acham que o jogo pay to win é o jogo só que tem a barreira ou o jogo que não tem a barreira mas mesmo assim deixa o jogador comprar para ficar mais forte o que quer dizer pay to win para você é ter essa barreira ou o jogador deixar o jogador comprar para ficar mais forte contra os outros qual o limite do pay to win tá e vocês acham que também é exagero é uma sacanagem o que a blizzard vem fazendo com o post de troca e com outros sistemas de cada vez mais monetizar o jogo mesmo que a gente ainda pagando mensalidade ou acha que tá tudo normal ela tem que pensar só no dinheiro e dane-se o jogador mesmo a gente sendo jogador escreve aqui embaixo deixe um comentário porque a sua opinião é mais importante aqui no canal deixe o comentário que vocês estão aqui embaixo sobre o assunto codex muito obrigado a vocês